Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Vou entrevistar, no segundo tempo, às 8h30 da manhã, o secretário de Finanças do município de Campo Grande, Pedro Pedrocian Neto. Falar sobre a saúde do município, sobre o projeto dele, daqui para frente, porque o prefeito se desincompatibiliza para ser candidato a governador no dia 1º de abril. Então, como vai ficar o secretariado, sobretudo da área de Finanças, e parece que ele também é candidato a deputado estadual. Então, a gente vai ver isso aqui, daqui a pouco, no programa. Às 8h30, não perca, como é que está Campo Grande hoje, a saúde financeira de Campo Grande? Muitas dúvidas, a cidade, o município está quebrado, o município não está podendo pagar, não sei o que e tal. Então, vamos esclarecer tudo isso no programa de hoje, daqui a pouquinho, na entrevista com Pedro Pedrocian Neto, exclusiva para o nosso programa. Cumprimentar o pessoal que está ligado aqui no programa, os amigos que a gente cumprimenta todos os dias, aquele que está fazendo aumentar, crescer o número de simpatizantes, de seguidores, de inscritos aqui no canal. Começando aqui pelo meu amigo Marcos Hadley, para o Elias Galvão, lá em Tampa, nos Estados Unidos, para o Bruno Dittman, para o meu amigo Valdemir Poppe, para o colega Eli Moraes, para a Dinamarca, para a Graa Gibiel, para a Vanda Brita, a querida Vanda Brito, para Manuela Santos, para o Wilson de Carvalho, Anael Falcão, para o João Flores, da Rádio Web, Enoque Feitosa Alencar, para o Valdinei Fernandes, o Lindemarque Ferreira Rios, meu amigo Landemarque, Helen Genaro, colega radialista Dionísio Vinalba, Guga Mancini, Lísio Lili, o Júlio Cabral, todo mundo ligado aí na viamorena.com. Tá? Me parece que tem uma pessoa aqui que eu mando um alô, essa pessoa me parece que já... É isso mesmo. Depois eu falo. Tem alguns assuntos que eu quero falar, mas eu quero começar o programa de hoje falando sobre esse episódio do Telegram. O problema é o seguinte. Por que que o Telegram sofreu ameaça de punição do Supremo Tribunal Federal numa decisão monocrática do ministro... Do ministro... Esqueci o nome do ministro. Alexandre... Alexandre Moraes é o nome do ministro. É o Xandão, não é? O Xandão. Xandre Moraes. Por que que o Alexandre Moraes exigiu uma série de compromissos do Telegram? Porque foi o Tribunal Superior, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, reuniu todas as redes sociais que operam no Brasil para fazer uma espécie de protocolo, de compromisso dessas redes sociais, sobretudo agora nessa fase, período eleitoral. Para evitar fake news, para evitar que as redes sociais abram demais, termina prejudicando um, prejudicando o outro e prejudicando o próprio processo eleitoral. Todo mundo compareceu, menos o Telegram. Todas as outras plataformas têm escritório de representação do Brasil. O Telegram ninguém sabe onde é que é. Os que é nos Emirados Árabes, os que é na Rússia, os que é no céu, mas ninguém... Em verdade não tem, porque não tem um representante no Brasil. Então, não compareceu. E o Telegram, todo mundo sabe que é o submundo das redes sociais. É liberado, você publica aquilo que você bem quer e entende, você massacra uma pessoa, você é trucido outra pessoa, você joga fake news, então, porque é uma plataforma dita liberal, é todo público que bem entende, ninguém tem responsabilidade pelo que publica, porque a lei é cheia de criptografias, né? Agora, criptografias que não criptografam nada. Mas está aí. Então, extremamente agressivo, quer dizer, abrindo espaço para atividades ilícitas como a pedofilia, o contrabando de armas, o tráfico de drogas, tudo quanto é coisa que não presta, o Instagram passou a publicar e passou a ser um instrumento do gabinete do ódio. Todas aquelas matérias que, para ser replicada depois noutras redes sociais, eram publicadas primeiramente, ou são publicadas primeiramente no Instagram, no Telegram. Do Telegram, então, a matéria é compartilhada com outras redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp, o Facebook e tal, vai, corre, redes afora. Isso estava perturbando a ordem, né? Porque a ordem legal, ela tem que ser obedecida, não interessa o cara. Então, você monta um site lá, uma plataforma lá no Raio Quimopartas, joga aqui no Brasil, não assume a responsabilidade e tal, isso aí precisava ser corrigido. Agora, esse Telegram tem a proteção do Presidente da República. Não se sabe por que o Presidente da República protege o Telegram. Tanto que, quando o Ministro deu prazo para que o Telegram se justificasse, tomasse as medidas exigidas para não sair, não ser banida do Brasil, o Presidente da República, antes do dono do Telegram dar satisfação ao Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República já entrou com a medida, contra a medida, contra a decisão do Ministro. já, já, já foi em cima não, já é a liberdade, liberdade, se é censura, censura não pode, pode censurar? Mas como não pode censurar? Não tem censura. O que o Supremo Tribunal fez foi, é, não conseguir, não conseguir notificar, porque não tem endereço. Telegram não tem representação no Brasil. O que o Supremo queria, exigia, era o comparecimento do Telegram, vamos notificar, vamos intimar. Simplificando a coisa. A justiça, você aqui no Brasil, quando a polícia federal, ou a polícia, ou o juiz, eles te notificam, você tem endereço, tal, tal, tal. Se você não tem endereço, eles passam a te procurar, você fica procurado, publica no diário oficial, tal, procurado, e age, né, como se fosse rebel, como se você não, não fosse, no contrário, não tivesse interesse em aparecer, tal. Mais ou menos isso. Agora, por que que o Telegram, tem que abrir uma exceção pro Telegram? Por que que o governo, o que que o governo tem que se meter nisso aí? Qual é o papel do governo nisso aí? Ah, entrou com a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com uma medida contra a decisão, a decisão monocrática do ministro, na liminar que suspendia o tráfego, né, do Telegram aqui no Brasil. Qual é o problema? O Bolsonaro é sócio do Telegram, Bolsonaro, o governo é a parte interessada na empresa do Telegram. Eu não vejo por que esta preocupação, né, não, pelo amor de Deus, não pode, porque a pessoa, é um meio de comunicação, a pessoa tá doente, tem que se comunicar com o médico, pra começar, ninguém, a maioria nem sabe como é que toca esse Telegram, tal, pra começar. Hoje as mensagens pra médico e tal são feitas pelo WhatsApp, pra começar. Então eu não vejo, porque esse desespero do governo, na hora que olha, tal, vai mal, pelo amor de Deus, não pode, porque a mulher grávida, não tem como comunicar ao seu ginecologista, o louco não tem como comunicar ao seu psiquiatra, coisa desse tipo que não tem a menor importância do ponto de vista de se completar, pelo menos se completar um raciocínio, uma cerca do que... E a Gisa tá lá na frente da rádio, Edson foi lá, tá? Eu já fiz a edição de a Gisa. visando que vai chegar em 3, 3 horas. A Energisa... Tá, pode acontecer. O nosso bote tá avisando lá no estúdio, na FM Capital, na FM Difusora, que a Energisa estará em frente da rádio para... Vai haver um desligamento na região, isso? É, um desligamento na região para manutenção. E... O Edson, né, tá segurando o pessoal lá. Aguenta aí, né? Aguenta mais meia hora aí que... Pra vocês cortarem aí, porque... Se cortar lá, e aí termina caindo aqui no meu estúdio aqui na... na Vila Almeida. Mas vamos lá, vamos tocando. Eu falava aqui da... do... do Telegram. Agora, o que que é o Telegram? Telegram começou igual o WhatsApp. Era um site de... de mensagem, de... de papo. Um chat, um chat. Você conversava tal. Com... E era... preferido para quem tinha confidencialidades, assuntos confidenciais, porque era um site que garantia a criptografia. Quer dizer, você falava e já imediatamente após o que você falava, já... a fala já desaparecia, aquele que vocês... o texto já sumia, aquele que você falava... é... já sumia também, já desaparecia tudo. Então, dava garantia e ninguém conseguia rastrear. Era essa... Era essa... isso aí, você vai aguardar um pouco. Ah, tá. Então, tá. Muito obrigado, pessoal da Energiza. Você vai aguardar um pouco e depois corta, né? Às... às nove horas. No final do programa. Um abraço para a Maria Cecília. Obrigado pela audiência, Maria Cecília. Então, deixa eu falar do Telegram. Não consigo falar do Telegram. Ah, deixa eu falar. Ó. Então, o Telegram começou como o WhatsApp. Só que era mais seguro. Tanto que o Moro e o Dallagnol, quando estavam tramando a prisão do Lula, através da operação Vaza Jato, usaram o Telegram. Deixaram... não usaram o... o WhatsApp, usaram o Telegram, porque tinha mais segurança. Ia falar. Aquilo que eles iam falar ia desaparecer. Nunca mais ninguém ia saber o que falaram. Morreu, né? Assunto. É... Quem... quem acreditou nisso caiu do burro. Caiu do cavalo. Porque... um... um hacker amador do interior de São Paulo resolveu escarafunchar o Telegram. E encontrou todos os diálogos da Lava Jato. Todos, todos, a partir do Dallagnol, Moro e toda a caterva da... da... da Lava Jato em Curitiba. Pegou tudo, todas as conversas. Essas conversas foram publicadas pelo site Intercept Brasil. Lembra dessa história? Do Intercept Brasil. e... esta história toda serviu como documento para decretar para o Supremo Tribunal Federal decretar a suspeição do Moro no julgamento do processo do... do Lula. Em verdade, limpou o... é... o Telegram. O Telegram. o serviço de criptografia do... do... do Telegram serviu para liberar o Lula, para o Lula ser candidato a presidente da República, porque as condenações do Moro, todas elas, pelo fato de ele ter julgado, ser julgado suspeito, elas perderam totalmente a validade, apesar de ter sido, né, aquela história ter sido mandada para outra... para outras... para outras instâncias, para outras várias, tal, de primeira instância, não... 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 não tem nada, às vezes o cara é suspeito, vai mandar... que prova que... que prova que prova nada. Mesmo assim, foi, está caindo tudo, por quê? Porque o julgamento do Lula não tinha provas. Foi feito tudo em cima de delação, sem comprovação. delações conseguidas sob tortura psicológica das prisões, chamadas prisões preventivas, não tem documento, não tem documento para provar a roubadeira lá do Lula, não tem documento nenhum, porque foi julgado, né, pela cabeça do Moro e pela cabeça do Dalanhó. O julgamento era para condenar, vamos condenar, condena e manda para frente, troca para frente, deixa lá, deixa que a instância superior decida. Bom, esse assunto eu vou comentar depois e falar do Telegram. Bem, então, aí o Telegram resolveu deixar de ser apenas uma rede de contatos pessoais e passou, né, e ampliou, criou uma rede social completa, com grupos, com vídeos, com toda aquela parafernália das redes sociais. E foi, aí passou a receber, a aceitar todo e qualquer tipo de postagens, com grupos de até 20 mil pessoas, WhatsApp são 200 pessoas, grupos enormes, é claro, as outras redes, com uma regulamentação, né, uma regulamentação de acordo com as leis de cada país, cumpre, né, faz um trabalho de filtragem, das mensagens, tá, de modo a evitar o descumprimento, a violação das leis e do próprio, da própria política das redes. Mas o Telegram resolveu abrir, que criou uma espécie de submundo, de lata de lixo, como eu disse hoje, das redes sociais, colar, né, e mandar, pode mandar que a gente publica. Aí, o pessoal aproveitou, né, as milícias digitais, os traficantes, os contrabandistas, não é pra chamar o intervalo, tá? Quando for, a gente avisou. Ah, tá. Ele foi falar com o pessoal bem isso. Ah, tá, tá legal. Todo mundo aproveitou, aproveitou, e o gabinete do ódio, esse instalado dentro do Palácio do Planalto, aproveitou também a oportunidade pra começar a fazer as campanhas contra a vacina, a campanha contra a União Eletrônica, tudo, né, cheio de fake news, de publicação de documentos vazados, documentos sigilosos vazados, fez o diabo. é claro que isso terminava, terminou chegando à justiça, justiça que tem que ser feita, e o ministro que era o, que é o responsável por essa área, por esse inquérito, o Alexandre de Moraes, resolveu, né, juntar, chamar o Telegram pra conversa, peraí, vamos conversar, vamos resolver isso, e o Telegram nunca deu bola, nem sabia, vai se ferrar, mexer com o Brasil, o Brasil não representa nada, só que representou, deu medo, o Telegram veio, antes disso, o presidente entrou com uma ação contra a decisão do Alexandre de Moraes, um absurdo, agora, pra arrematar essa conversa, o ministro, o Telegram foi lá, já atendeu parcialmente o ministro, já não corre mais o risco, pelo menos imediato, de sair do ar, tranquilo, resolvido o problema, e fica uma questão, esta semana passada, o tribunal, aliás, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro decidiu proibir, proibir a exibição nas plataformas, porque não está no cinema, está apenas nas plataformas, de um filme do Porchat e do Gentili, olha, eu não sei nem o nome do filme, resolviu proibir, tira das plataformas, proibido, porque tinha uma cena de pedofilia, eu não vou discutir aqui o mérito de ter tirado, devia ter tirado ou não, tirou, tudo bem, tirou, é uma medida saneadora, tudo bem que seja, agora, por que que tira do ar? Por que que proíbe um filme que é um filme que que é o seguinte, a Energisa que vai ser desligada às oito e meia, não tem jeito, então você chama o intervalo e encerra o programa, né? E a entrevista do Pedrinho fica... Vai encerrar às oito e meia mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, então tá bom. Olha, a Energisa, olha, é o seguinte, a Energisa vai interromper o fornecimento de energia elétrica no Tiradentes, onde está o estúdio da FM Difusora. do Pedrinho do Pedrinho do Pedrinho Muito bem, então voltando aqui para o segundo tempo do nosso programa, em virtude de um problema de energia nos nossos estúdios centrais, nós deixamos de apresentar a entrevista do Pedrinho Pedro Ocian, Pedro Pedro Ocianeto, que fica para terça-feira, portanto amanhã você que estava preparado para ouvir o secretário de Finanças do município, pode continuar aí na expectativa porque a gente vai mostrar, a gente vai rodar ao vivo amanhã aqui nesse programa. Eu falava antes de interromper, para interromper a primeira parte do programa, do Telegram, então foi isso. Aí voltou, tudo normal, não tem problema nenhum, cumpre a lei que não tem problema. Retirou algumas postagens que o ministro exigia, retirada e tal, voltou, está funcionando, no compromisso de exercer uma fiscalização melhor, enquadrando as publicações nos termos da lei, aquilo que diz, nas disposições legais, fazer o que fazem as outras redes, que faz o Facebook, Instagram, WhatsApp, essas redes todas procuram cumprir, o Twitter, procuram cumprir as leis, cada país tem suas leis, então tem que ser respeitadas. E as leis do Brasil não são diferentes das leis da Rússia, nesse aspecto não, são mais ou menos similares, há uma globalização nesses protocolos, então fica bem lembrado o Telegram, não houve censura, o que houve foi uma decisão, uma punição, que seria que teria havido uma punição caso o Telegram não cumprisse aquilo que a Justiça legalmente decidiu através da medida do Ministro Moraes. Está aí o Telegram, aí eu cobrando do Ministério da Justiça maior atenção às redes sociais e principalmente ao Telegram, porque o Telegram, isso foi mostrado numa reportagem do Fantástico e da Globo News foi mostrado com toda a clareza, com todas as provas que uma grande reportagem faz de que é um site que viola as leis, os costumes e a cultura brasileira. a partir da campanha contra a vacina abertamente feita na plataforma, da campanha da publicação aberta para os pedófilos, canal aberto para as milícias defender campanha contra a União Eletrônica, suspensão às atividades das instituições da Justiça, do Legislativo, numa aberta campanha para tentar agredir, atingir os adversários do Bolsonaro. então a Justiça tem que estar agora quem deveria se preocupar mais no lugar de apoiar é o próprio governo porque ele entra numa pauta de costumes entra numa pauta de costumes atenda aqui para mim numa pauta de costumes que contraria diretamente a própria política do a própria política do governo do atual governo conservador não sei o que o governo vai tira do ar um filme manda tirar das plataformas um filme filme é filme é ficção onde tem alguma coisa ligada à pedofilia que não é um filme de pedófilo nada uma coisa que toca termina dando uma interpretação de pedofilia nem nem entendi o gravar dois tempos termina em corte chama o tempo depois você vai ah tá pode chamar o tempo já então chamar o tempo chamar o tempo eu tempo depois do tempo eu volto a falar sobre o telegram quero falar sobre esse escândalo aqui da CCR vias quero falar sobre o escárnio do governo contra os índios nessa nesse nessa nesse cocar que colocaram na cabeça do do bolsonaro aí com uma homenagem brincadeira né quero falar sobre esses assuntos daqui a pouco depois do tempo para toda a região centro-oeste nesta segunda-feira tempo que vem no clima tempo na ponta da flecha do índio nessa segunda-feira ainda tem condições para pancadas de chuva forte no centro-oeste do Brasil mas o sol predomina no decorrer do dia as temperaturas se elevam e faz bastante calor volta a chover a partir da tarde sobre todo o estado de Mato Grosso na capital Campo Grande em Goiânia e Brasília não tem previsão para grandes acumulados no decorrer do dia mas a chuva pode vir com moderada forte intensidade com risco de raios e trovoadas a máxima chega aos 34 graus em Cuiabá 32 graus em Goiânia e Campo Grande e máxima de 28 graus em Brasília proteger crianças e adolescentes de todas as formas de violência é obrigação de todos nós poder público e sociedade civil a violência sexual é cruel e deixa traumas profundos por toda a vida em mais de 70% dos casos os crimes acontecem dentro de casa e em 85% das ocorrências os agressores são pessoas conhecidas ou familiares nós podemos mudar essa triste realidade venha você também fazer parte dessa campanha estadual pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes se você souber ou desconfiar de algum caso não se cale denuncie ligue 100 procure o conselho tutelar ou a delegacia de polícia mais próxima e aí o 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 E aí Pois do tempo, bom tempo para Bom tempo para Comprar Mamão Comprar Tomate Tomate não encoraja E o pior é que não tem um sucedâneo Para o tomate Tomate a 13 reais o quilo é um absurdo Mamão A 14 reais o quilo Mamão papaya Que você comprava 5, 6 reais Um mês atrás 5, 6, 7, 8 reais o quilo 14 reais o quilo Ainda tem alguém Porque quebrou a safra A safra quebrou nos últimos 15 dias Quer dizer, 30 dias atrás A safra estava boa Aí quebrou Aqui não choveu O pessoal sempre arruma uma desculpa O problema É que quando aumenta o combustível Aumenta tudo Tudo aquilo que Vem em cima de um caminhão Aumenta Porque aumentou muito mais o diesel Agora Você junta Isso aí O preço do combustível Junta isso Há uma quebra de safra Aí vira o diabo Aí quem vai poder comer Quem é que vai poder comer Neste país Questão do combustível Aumentou Aumentou o combustível Eu tenho aqui Eu tenho aqui uma lista Dos países Produtores de petróleo Autossuficientes em produção De petróleo Que o único país Produtor de petróleo Onde houve aumento Da gasolina Do diesel E do gás de coisinha Foi o Brasil Venezuela Não teve aumento Você sabe quanto é que custa O pessoal mete o pó Na Venezuela Sabe quanto é que custa Um litro de gasolina Na Venezuela Dez centavos É O menor preço do mundo E não é subsidiado Não É porque tem gasolina Porque produz gasolina Porque Assim como o Brasil É autossuficiente Não tem especulação Gasolina Praticamente de graça Gasolina Mais barata Do que água De beber É claro que a gente Não vai exigir isso Aqui no Brasil Mas que tivesse o preço Aqui De outros países Produtores de petróleo Como a Arábia Saudita Como os Estados Unidos Os Estados Unidos É o maior produtor De petróleo Do mundo Mas não é Autossuficiente Precisa comprar de fora Para garantir o seu abastecimento Mesmo assim Com todo o aumento Que houve Não conseguiu alcançar O Brasil Por que? Porque o Brasil É preço especulativo Agora o presidente O presidente da república O senhor Jair Messias Bolsonaro Diz que vai baixar Ouvindo Eu concordo com ele Assim Aumentou o dólar Aumentou o preço do barril Aí Reajuste aqui Agora a hora que baixa O preço Teria que baixar aqui Ele É o ponto Ele pensa assim Semana passada Prometendo Vai baixar Ela foi para 130 Barril Baixou para 90 100 Então vai ter que baixar Nessa proporção Até agora Não vi Não vi nenhuma ameaça De baixar Preço de combustível Não vi Mesmo Sob a pressão Da campanha eleitoral Na campanha eleitoral O coração Dos políticos Sobretudo Do presidente da república Que é candidato Para a eleição O coração amoleceu O coração está Bem morto O coração está parecendo Uma geleia Amoleceu Faz tudo E tal Ainda bem aproveitar Aproveitar esse ano Porque o ano que vem Quem não aproveitar esse ano Que é um ano que O governo está Muito bonzinho De coração aberto O ano que vem Essa conta vai ser Vai ser paga O ano que vem O ano que vem Aí Quem pegar o abacaxi Que vai ter que descascar Esse abacaxi O ano que vem Como o Bolsonaro Não está preocupado Com o abacaxi Porque ele já é um abacaxi Aí ele Também não Também não está nem aí Bem Eu já falei aqui Inúmeras Seguidas vezes Dessa história Da CCR Via O golpe Da CCR Via A CCR Via Ganhou essa concessão Em 2006 2004 2006 Aliás 2014 É isso Está aqui Contrato Assinado Em 2014 A CCR Via Vai ter direito A indenização De 2 bilhões E 800 milhões De reais Essa Essa Concessão Em 2014 No governo Da presidente Dilma Ganhou Porque de acordo Com a lei Cumpriu Todas as formalidades Do edital Que era a menor tarifa É Tempo Menor tempo De concessão Tudo quanto é coisa Que ela não podia cumprir Ela Tudo que ela não podia cumprir Ela Aceitou Que Empresas Mais realistas Não 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 quiseram Porque E terminou Terminou a CCR Via Terminou Vencendo a concorrência Sem Maiores atropelos Sem muita dificuldade Sem Sem concorrência Não é boa Ganhou A Tal e tocou Ela tinha que Completar 10% Da duplicação Da rodovia Para Montar As estações De pedágio Vai acompanhando A história E fez até Mais de 10% Instalou As estações E depois Começou a mijar Para trás Não 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 Tem muita concorrência Reduziu o tráfico Depois que a Dilma Caiu Enquanto a Dilma Estava lá no governo Eles foram cumprindo Rigorosamente O contrato Depois que a Dilma Caiu Aí passaram A patinar Não, não está dando Estão tomando prejuízo Não tem como ampliar Duplicar Vamos Entrega Devolver Seu toda aquela Cabulação Toda aquela Fazer isso Fazer aquilo Conseguiu sensibilizar A classe política Governador Deputados federais Senadores Foram lá falar Com o Temer Vamos Dar um jeito Vamos ajudar A CCRV Vamos abrir Linhas de crédito Para a CCRV E tal E ela continuou Enrolando E não aumentou E continuou dando Manutenção Não se pode reclamar Da manutenção Que ela deu Manutenção De qualidade Não tem mais Aquela buraqueira Que tinha antigamente Assistência Técnica Na hora Tudo Está previsto Em contrato Agora O principal Do contrato Era A duplicação Não era A manutenção Era a duplicação Eu sempre disse aqui Eu vou repetir Mais uma vez E repetirei Quantas vezes For preciso Que Essa história De parceria Público-privada Onde a empresa Ganha a concessão Para construir Uma obra Para implantar Uma obra De infraestrutura Isso não pegou No Brasil Não funciona O que funcionou Aqui Relativamente Bem Com todas As deficiências Foi A concessão Da obra Pronta Caso Da via Dutra Onde a própria CCR via Toca Casos Das rodovias Das Rodovias Rodovias Duplicadas De São Paulo Tranquilo Via 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 Imigrantes Tal Rodovias Que Tudo funcionou Tranquilamente Bem Por quê Por quê Porque a empresa Não teve Que construir Nada A empresa Pegou Tudo Prontinho A única Coisa Que a empresa Fez Foi a Estação De pedágio Em algumas rodovias Paulistas Inclusive Já existia Estação De pedágio Porque o Estado Cobrava o pedágio Certo Então Nada Chegou lá Botou as máquinas Nada Nem funcionário Colocou Porque Terceirizou Transformou No arrode E Transferiu Toda A mão de obra Para Empresas Terceirizadas Então Tem empresa Que cuida Da Manutenção De tapa Buraco Tem empresa Que trata Da sinalização Tem empresa Que trata Da própria Cobrança Do pedágio Vai Para Concessionária Apenas A grana O lucro Só isso Que vai Puta do negócio A CCR Via Entrou nessa De Construir Não deu conta Nenhuma Dá conta De construir O governo Tem que Conscientizar Disso Tem que Entregar Pronta A rodovia Para Uma empresa Administrar Porque Empresa Nenhuma Quer saber De construir Nada Quer investir Em nada O negócio Já tem O prato Já tem Que vir Pronto Servido É o que É É a Realidade Do Brasil Que não Foi mudada Então O que Aconteceu CCR Vias Não vai Não vai Sair daqui Pode escrever Isso que eu estou Falando Grava Tá Não vai Sair Não vai Sair Primeiro Porque Nenhuma Outra Empresa Vai Querer Assumir Essa História De Duplicar Ela Vai Ficar Aí Vai Pegar Essa Gorda Indenização De 2 bilhões E 800 Milhões De Reais Por Conta De Serviços Prestados É o que Está Aqui Na Reportagem E vai Conseguir Do governo Nesse processo De Relicitação Vai Conseguir Uma brecha Para Continuar Aqui Sem Ter Que Duplicar Nada Que o Estado Que a União Vai Ter Que Duplicar Escuta Só O que Eu estou Falando Ou Vai Dar 60 Anos 60 Anos Com 30 Para Vocês Duplicarem Oferecer Coisa Com Completamente Possível E Imaginável De Se Fazer Mas Totalmente Contra A Moralidade Contra A Ética Para Que Essas Empresas Continuem Aqui É O que Vai Acontecer Pode Escrever E Não É O Governo Do Bolsonaro Não Porque O Bolsonaro Sai Agora No Final Do Ano É O Governo Que Vier No Lugar Do Governo Dele É Que Vai Ter Que Arcar Com A Responsabilidade De Não Tem Não Tem Não Tem Outra Explicação Para Isso Então Se Você Me Acompanha Já Muito Tempo Me Conhece Sabe Que Eu Não Estou Aqui Para Jogar Conversa Fora Que Lamentável E Desgraçadamente É Isso Está Acontecendo Não Se Está Nunca Se Levou A Sério Neste País As Coisas Que Deviam Ser Tratadas Com Respeito E Com Seriedade Está Aí 2 Bilhões Resultado Da Eu Não Sei Quanto É Que Está Custando Um Quilômetro Mas Para mim Que Esses 2 Bilhões E 800 Bilhões Aí Ia Dar Para Para Duplicar Dinheiro Suficiente Para Duplicar O que Falta Para Duplicação Na Rodovia Eu Não Tenho Esse Calco Mas É Muito Dinheiro 2 Bilhões E 800 Milhões De Reais É Muito Dinheiro Apesar Da Desvalorização Crucial Do Real É Muito Dinheiro É Muita Grana Muito Bem Estou Acompanhando Na Na Televisão A História Do Pastor Osório Pastor Osório Se diz Pastor Ninguém Sabe Se ele é Pastor Hoje Hoje é fácil Você Ela sempre foi Mas hoje está muito mais facilitada a picaretagem O cara Pastor Abriu um canal No Youtube E passou A Conquistar Investidores Num projeto Totalmente Absurdo Que ele Tinha Título Ai Nossa Senhora Ele Tinha Título Do Tesouro Letra Do Tesouro Mundial Que Valia Trilhões De Reais Quadrilhões De Reais E as Pessoas Investissem Que iam ganhar Muito Dinheiro A hora Que fosse Liberado A letra Que acabasse O prazo Da letra Mundial Do Tesouro Mundial As As pessoas Que investissem No projeto Dele No plano Dele Iam Ficar Arquimilionárias Pra você Ter ideia Os Quadrilhões Quadrilhões De Reais Era muito Mais Do que Todo PIB Do mundo É um dinheiro Que ele Vai resgatar Do tesouro Mundial Só que O tesouro Mundial Não existe Não existe O tesouro Mundial Onde é que Está o tesouro Não existe E muita Gente caiu No golpe Dele No conto Dele Cidadão Investiu 300 mil Reais Agora O otário Que tem 300 mil Reais Pra investir Tem que se Lascar Tem que se Lascar Tem que se Arrebentar Agora Tem muita Gente que Vai na Conversa Mesmo Pessoas Lúcidas Esclarecidas Vão na Conversa Desses Vicaristas Se vai A pessoa Séria Que ofereceu Um negócio Você coloca Mil dúvidas Faz mil Pesquisas Pra saber A extensão Do negócio Antes de Fazer qualquer Tipo de investimento Aí vai Um picareta Passa Na tua Cabeça Lá Um vídeo Porque Ele tem Um título Do tesouro Mundial E esse título Vai ser resgatado Você investe E a hora Que for Resgatado Você vai Ganhar Uma fortuna É igual A história De uma Mina Teve uma História Essa aconteceu Aqui em Capo Grande O cara Tinha uma Mina Me parece Nos Estados Unidos Ele tinha Era o dono Da mina Aquela mina Ele contou Toda uma História Da mina Que a hora Que abrisse A mina Coisa mais ou menos Assim Todos aqueles Que investissem Iam receber Em ouro E muita gente Investiu Muita gente Foi lá Deu um documento Qualquer Um papel O papel Aceita tudo É o que aconteceu Com esse pastor Ele dava uma escritura Uma garantia No momento em que Fosse resgatado O título Do tesouro mundial A pessoa Ia ter Ia ser rateado Entre os investidores E quanto mais Você investisse Mais você Ia receber Dos quadrilhões De reais Que iam Render Esse título Do tesouro mundial Tem uma explicação Científica Para isso Eu vou ler aqui Para esse caso E as pessoas Os otários Que caíram No conto Desse vigarista Um parecer Aqui do doutor Daniel Vazquez Psiquiatra Da Santa Casa De São Paulo É bom você Prestar atenção Porque Isto aqui Se enquadra Em muitas outras Situações Não só do pastor Osório Não só De pastores Alguns pastores Que usam Esses argumentos Mas de muita gente Inclusive Principalmente De políticos Olha aqui As pessoas Seguem líderes Muitas vezes Sem questionar Aquilo que está sendo feito E que está sendo dito Funciona quase como um delírio Por definição Um delírio É uma crença Em algo Que não é possível De ser Verdade E que não é Abalada por Argumentos Lógicos Quer dizer Quer dizer O cara Ele Ele acredita Por exemplo De que a vacina Não imuniza De que a vacina Você quando for imunizado Você fica Mais vulnerável A contrair AIDS Alguém Fala isso Aí você acredita Acredita Na hora que o cara falou Você acreditou Porque foi Fulano que falou Depois podem vir Mil e um argumentos Científicos Provando O contrário Você Acredita Cegamente Naquilo que foi Dito Pela pessoa Que você Segue Pelo pastor Que você Segue Pelo político Que você Segue A A cloroquina É o remédio Isso vai curar Aqui ó Cloroquina Pode tomar Cura Aí você Mistura a cloroquina Com a Vermetina Com Outro Esta é a fórmula Vacina Vacina Não cuida Não cura Nada Você vai ser Você vai Vai servir De experimento Para vacina Você vai ser Cobaia Dos laboratórios Então não toma vacina não Toma cloroquina Aí vem Todas as autoridades Sanitárias Honestas Comprometidas Com a ciência E dizem não Esse Essa cloroquina Não cura Ela inclusive Comete Produz Efeitos Laterais Colaterais Que pode matar A 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 Delírio Não sei se vocês Acompanharam Não sei se é do seu tempo Um Missionário Evangélico Dos Estados Unidos Chamado Jim Jones Lembra do Jim Jones? O Jim Jones Resolveu que O Paraíso Ficava nas Guianas Convocou Todos os seus fiéis Para acompanhá-lo Na aventura Das Guianas Lá dos Estados Unidos Foi aquela caravana Para as Guianas Chegou lá Montou Uma Uma comunidade Grande comunidade Lá nas Guianas Onde ele era O ditador Onde ele mandava E todo mundo Obedecia Porque Era um delírio Era um delírio O final da história Você já conhece O final da história Foi Um suicídio Coletivo Que ele ordenou Aos seus seguidores Isso Sai do delírio Para O fanatismo E o que aconteceu Com os otários Que entraram na conversa Caiu na conversa Do pastor Osório Foi isso aí É o delírio O cara me convenceu De que Eu ia aplicar Trezentos mil reais Aí O cara Pressionou O cara Dos trezentos mil reais Ficou Pô, espera um pouquinho Trezentos mil reais Não se acha aí Não, vou buscar Quero meu dinheiro Deu uma Uma prensa nele Ele devolveu Noventa mil reais E deu um carro importado O carro importado No caminho Na volta Caiu uma roda Desprendeu uma roda Traseira Do carro E o carro Acabou O cidadão Escapou Mas o carro O lucro O lucro dele O lucro não O resgate Parcial dele Foi exatamente Nesse acidente Então gente Na conversa Não vai na conversa Não vai na conversa De político Na conversa De pastor De padre De vigarista Nenhum Procura saber A verdade Antes de você Fazer qualquer Tipo de investimento Seja investimento Em dinheiro Seja investimento Em trabalho Seja investimento Em confiança Procura saber Quem é Procura Ver de onde veio Pra você Não cair Na esparrela É o que aconteceu Esta é a história Do pastor Osório Que não é Nenhuma novidade Quem caiu Caiu porque quis Porque todo mundo Sabe O que é certo E o que é errado Todo mundo Sabe que dinheiro Não cai do céu Mas insiste Insiste em Acreditar Que pode Cair do céu Para encerrar O programa De hoje Ainda temos Dois minutinhos Queria Falar rapidinho Aqui Dessa homenagem Esse escárnio Que o Ministério Da Justiça Cometeu Dando Uma medalha Para o Bolsonaro Em nome dos índios Gente Índio Não deve nada Ao Bolsonaro A única coisa Que o índio Deve ao Bolsonaro É o atraso Que sofreu A causa indígena Durante esses Três anos Do governo dele Só isso E ele não Negou Ele O que ele fez Era Promessa Não demarcar Nenhuma A indígena Autorizar A exploração Mineral Nas áreas Indígenas Tudo isso Ele fez Para receber Essa homenagem Que não é Uma homenagem Do índio É uma homenagem Do Ministério Do Ministério Da Justiça Do governo dele Para ele mesmo Não podia Deixar de falar isso Eu acho um absurdo O escárnio Uma pouca vergonha O que o Ministério Da Justiça fez Essa injustiça Cometida Contra os indígenas Do Brasil Tá Bem Vamos encerrando por aqui Mais um programa Sérgio Cruz A gente volta Amanhã Às oito horas da manhã Amanhã tem Entrevista Com Pedro Pedrocian Neto Secretário de Finanças Do município E Pré-candidato A deputado estadual Pelo PSD Na chapa de apoio Ao Marquinhos Tradi Para o governo do estado Muito obrigado Por sua atenção Falei Tá falado E Tchau Pica-pau Tchau 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 Tchau